A Cauê tem roupa para os homens e para as mulheres também. Não pense duas vezes se você quer comprar roupa tamanho grande. Vem para a Cauê, gente. Olha, aqui o preço é justo, cabe nos robôs. Com certeza a Eliana ainda facilita o pagamento, né? Tudo em quatro vezes sem juros. Olha aí os conjuntos femininos. Eu quero falar preço agora, Eliana. Vamos lá. Isso. Blusa básica, R$25. E também a listradinha em estilo marinheiro, também R$25. Dá um exemplo de masculino agora. R$23 é o preço dessa camisa. Tem muitas lojas. Inclusive, todas as lojas abrem dia 12, que é feriado dia das crianças. E tem loja que abre aos domingos também. Liga para saber, são sete endereços para você, tá? Essa aqui qual é? Pinheiros, Rua Simão Álvares, 351, telefone 69736618. Cauê, aproveita.